Olá, criança! Olá, aluna! Olá, aluno do terceiro ano! Bom dia ou boa tarde! Como vocês estão? Olha, a professora Angelita novamente aqui com vocês, hoje para estudarmos um pouquinho mais da língua portuguesa e hoje nós iremos ver variação linguística geográfica e histórica. Me acompanha, por favor, no livro módulo 4, página 15. Logo, logo faremos uma leitura juntos, ok? Vamos lá! O que é variação linguística, professora? Vamos lá! Variação é algo que muda, varia, são modificações, não é algo linear ou algo constante, não! É uma variação, é algo que muda. Então, a variação linguística, ou seja, da língua, é o uso de palavras e expressões diferentes, conforme cada região em que se vive, cada região em que grupos de pessoas vivem. Aqui no nosso país, por exemplo, que é um país muito grande, com várias regiões, nós temos aqui no Brasil e em cada uma dessas regiões, nós temos uma maneira diferenciada de falar. Algumas expressões nós nem sequer conhecemos, certo? Existem algumas palavras que de repente são usadas, por exemplo, no norte ou nordeste do país, que nós não conhecemos, ok? E é absolutamente normal e nós temos sim que respeitar a maneira de falar de cada pessoa, de cada grupo, de diferentes regiões do nosso país, que é um país muito grande e é uma maneira de falar muito bonita. Para isso, para que vocês tenham um pouco mais de clareza, não é? Eu trouxe para vocês um vídeo para que vocês observem a maneira em que essas crianças vão entoar a voz, em que essas crianças vão falar e as expressões e palavras diferentes que elas vão colocar durante a fala nesse vídeo, ok? Vejam o vídeo, vejam até o final, por favor, é muito interessante e é muito bonito de se ver e de se ouvir, ok? Aguardo vocês! Me chamo Davi, gosto de poesia e trago no peito o sangue da rima, sou filho de Sâmia e de Jair de São Lima, Deus me concedeu essa eterna alegria. Eu vou espalhando no meu dia a dia o verso que trago no meu declamar, gosto de cuscuz, de ler e pintar, já digo sem medo que sou um poeta e é Deus que cuide e guia essa seta nos dias de galope na beira do mar. Ser escritor é pisar onde ninguém bota o pé, é sezé ninguém sem ser, escravo de nenhum zé, é viver plantando sonhos, saudade, vontade e fé. Meu verso tem brilho de moça, menina, criança só peca, viril criatura, semente de paz, roça de cultura, modo e menina que pede na esquina pra boca de fome, eu sou vitamina, céu da cultura, eu sou o luar, dos becos da vida eu vim clarear, me peça clareão, que clare, clareia, sou clare, mezerra que tudo incendeia, cantando galope na beira do mar. Eu sou Ingrid e Natália, escrevo com primazia, sou filha de pau dos ferros, cidade que tem magia, declamando eu me garanto, pois levo pra todo canto a força da poesia. Minha cidade querida, tem na música seu encanto, seja aqui ou qualquer canto, carnaúba é conhecida, serás sempre enaltecida, pois é bênção cultural, sua beleza é natural, terra do monte do galo, por isso que sempre falo, minha terra é especial. Me chamo Liane, sou de Santa Cruz, Rio Grande do Norte, meu chão adorado, terra de cultura, sala abençoada, o beijo de poetas que a alma seduz, eu amo essa arte e Deus me conduz, me ensina e me inspira no meu declamar, papai me orienta pra mim não errar, com ele aos pouquinhos estou aprendendo, já sinto seus estes na veia correndo, nos dez galope na beira do mar. Me chamo Segundo, sou fã e sou neto, de Antônio Francisco, o rei ministreu, nasci recitando, poema e cordel, cresci escrevendo, sou neto completo. Agora eu ouviu dizendo direto, quando o vovô começar a gaguejar, eu grito vovô, pode parar, pendura a chuteira naquela amador, eu vou recitar no lugar do senhor, nos dez galope da beira do mar. Quem já passou no sertão e viu o solo rachado, a catinga cor de cinza, duvido não ter parado, pra ficar olhando o verde do Juazeiro Copado. Se tu invejas minha vida, não sabe viver direito, assim esquece da tua, acho isso um defeito, fala aqui de peito aberto, quem não vive do que é certo, padece, não toma jeito. Numa seca no Nordeste, todo mato murcha rama, vaca faminta emagrece, bezerro, berre não mama, traíra morre de sede dentro de um rachão durama. Sou Andressa Nascimento, Santa Cruz é meu lugar, RN é meu estado, nordestina e ponteguá, sou pela arte encantada, uma terno apaixonada da cultura popular. Eu sou Samuel e você já conhece, sou de Santa Maria, eu sou do Agreste, Antônio Francisco, poeta meu mestre. Eu já nasci por roseiro, nas bênçãos do Criador, tenho o meu sonho de clamor, tenho o amor de sinfoneiro. O meu nordeste praxeiro, não abri mão de um baião, cumpriu na atração, pois desvalorizado, tem sido só trocado, muda a tração, João! Viram só, crianças? Viram como é diferente, como existem palavras, expressões e o valor que essas crianças dão a essa cultura, a essa arte, a esse gênero literário que é o cordel, que vocês já estudaram um pouquinho. É muito bonito de se ver, é muito bonito de se ouvir, não é mesmo? E eu trouxe pra vocês, pra que vocês pudessem entender um pouco melhor do que se trata o assunto da aula de hoje, que é a variação linguística. Então, essas crianças do Rio Grande do Norte, com toda essa arte, com todo esse talento, essa criatividade e essa maneira tão linda de falar, aí eu trouxe pra vocês como exemplo, pra que a gente possa entender um pouco mais, um pouco melhor sobre a variação linguística geográfica. Então, me acompanhem, crianças, por favor. Agora, na página 15, nós faremos a leitura de um texto. Por favor, vamos comigo. Um texto bem divertido. Estou aqui com o livro. Eu espero que vocês também já estejam. E vamos lá. Página 15, variação linguística geográfica. Olha só. Um vendedor de queijos foi parado por uma freguesa que o questionou. Esse queijo é mineiro? Com medo de perder a venda, ele respondeu. Tem um jeito fácil de saber. Curiosa, a mulher logo perguntou. E qual é? É só apertar. Se ele disser, uai, é mineiro. Ora essa. E se ele não disser nada? É mineiro mudo. Olha só que engraçado, não é mesmo? É um texto muito divertido que está aí no livro de vocês, na página 15. Agora, me acompanhem nas explicações aí, nas atividades explicativas. Olha só. Ainda na página 15, nós temos aí para você pintar a expressão que o vendedor utilizou para provar que o queijo podia ser mineiro. Prestem atenção, nós temos as expressões bacana, uai e legal. Então, qual foi essa expressão? Vamos pensar? Reflita. Lembre-se da leitura que nós acabamos de ler. E se você disse que é uai, está correto. Ok? Então, vamos lá. Olha, troque ideias e explique o que a expressão representa. Veja bem. Não temos os colegas. Vocês já sabem. Então, vamos conversar com papai, mamãe, irmãos ou responsáveis. Certo? Essa expressão, ela pode representar surpresa, por exemplo. Quando você tem uma situação de surpresa e acontece algo, você diz, uai, que é isso? Ou pode ser também dúvida. Uai, isso que que é isso? Que que é isso mesmo, uai? Entendeu? Vocês com certeza já ouviram essa expressão. Ela é muito utilizada em Minas Gerais, como disse o texto, como trouxe o texto. Mas também aqui em Goiás e em Goiânia, na nossa capital. Ok? Então, veja bem. Ela pode ser usada para expressar espanto. Quando você se assusta. Uai! É, dúvida. Uai, sou, não tinha pensado nisso, não. Surpresa. Uai, você veio, que bom. Admiração. Uai, que que é isso? Impaciência. Uai, isso, faz isso, não. Nossa. Falta paciência, que dá. A professora está aqui tentando representar. Mas com certeza vocês já ouviram. E também ela pode expressar alegria, não é mesmo? Então, vamos lá. Seguindo, me acompanhem lá na página 16 do livro Módulo 4. Nós estamos com o conteúdo de português, certo? Existe aí uma situação, olha só. Os falantes de cada região do Brasil usam a língua portuguesa de maneira própria. Foi o que acabamos de dizer, não é? Observe a cena a seguir e veja os modos de falar de crianças de diferentes estados do país. Então, nós temos aí essa situação, uma menina que parece ser muito boa no que faz, não é? No skate. E as expressões número 1, que diz assim... Manobro 3, da hora. Número 4, maneiro. E número 5, num. Que trem doido. Muito bacana, não é? Muito lindo. Todas essas maneiras diferentes de falar que nós temos no Brasil. E aí nós temos aí as questões explicativas que vocês estarão me acompanhando. Estão me acompanhando. Na letra A, está perguntando assim, olha só. Que sentimento essas crianças estão expressando? Raiva, surpresa ou medo? Então, olha só. Para quem disse que é surpresa, está correto. Nós acabamos de ver isso com a palavra why, né? Essas expressões ou palavras, elas às vezes são utilizadas para representar surpresa, raiva, medo, impaciência, alegria. Nesse caso em específico, é surpresa. Então, marquem o quadrinho aí. De surpresa. Ok? Na questão letra B, enumere os itens a seguir de acordo com a imagem acima, indicando o estado onde cada expressão é utilizada. Então, vamos lá. Nós vamos aqui na sequência. Olha só. São Paulo. Qual será a criança? É a criança que está com a fala número 3. Da hora. Rio Grande do Sul. Como é que seria? Qual dessas crianças seriam? É a número 2. Trilegal. Bahia. É a número 1. Que manobra retada. E a Rio de Janeiro. Vamos lá. Como é que ficou? Vamos ver. Qual seria? Manheiro. E a número 5. Minas Gerais. Não é? Nutrim. Doido. Certo? Então, veja bem. Se você estivesse no lugar ou nessa situação aí. Qual seria a expressão que você usaria? Essa é uma resposta pessoal. Então, imaginem vocês nessa situação. Observando essa menina que é muito boa no que faz. Certo? Qual seria a expressão que você utilizaria? Então, olha só. Eu trouxe aqui uma sugestão de resposta. Seria o que eu diria. Ela está incompleta. Mas eu vou ler aqui. Completando o pedacinho que falta. Tá? Uai, você está doida? Essa menina é boa mesmo nesse trem. Né? Então, seria isso mais ou menos. Trazendo bem para a nossa fala regional. Daqui do nosso estado. Certo? Seguindo aí as explicações. Nós vamos lá para a página 18. Ver o que significa. Então, variação linguística histórica. Então, olha só. Ela se refere à transformação da língua com o passar do tempo. Então, ao longo dos anos. Com toda a mudança histórica que vai ocorrendo na nossa sociedade. A língua falada e escrita. Ela também vai se modificando. Eu vou trazer um exemplo rápido aqui. Que eu acabei de me lembrar. Quando eu era menina. Quando nós éramos crianças. As crianças da minha geração. Nós tínhamos pé de fruta no quintal de casa. E eu tive a alegria de ter um pé de goiaba muito grande. E nós comíamos fruta do pé. É muito bom. É muito gostoso. E aí, imagine. Eu e mais. Os primos, não é? As primas. Todos subindo ali naquele pé de goiaba. E de repente, a minha avó dizia assim. Essa frase eu nunca esqueci. E ela dizia assim. Desapeia daí, menino. Desapeia daí. Essa é uma expressão que ela utilizava naquele momento histórico. Isso há alguns anos atrás. Quando eu era bem menina. Quando eu era bem pequena. Desapeia. Significa. Ou ela queria dizer para a gente. Que nós deveríamos descer. Desça daí. Desapear é descer. Então, era uma expressão que ela utilizava bastante naquele momento da vida dela. Nós já não utilizamos mais essa expressão. Desapear já não é utilizado mais na nossa língua. Então, conforme o passar do tempo. As mudanças históricas vão acontecendo. A nossa fala também vai se modificando. Então, vamos lá. Me acompanhem, por favor, na página 18. Lendo aí esse trecho de uma crônica. Que se chama Antigamente. É bem difícil esse texto. Então, me acompanhem. Vamos lá. Antigamente, as moças chamavam-se mademoiselles. E eram todas mimosas e muito prendadas. As pessoas, quando corriam antigamente. Era para tirar o pai da forca. E não caíam do cavalo magro. Algumas jogavam verde para colher maduro. E sabiam com quantos paus se faz uma canoa. O que não impedia que nesse entrementes. Esse ou aquele embarcasse em canoa furada. Encontravam alguém que lhes passava manta e azulava. Quando as da vila de Ovo. Os mais idosos, depois da janta, faziam o quilo. Saindo para tomar a fresca. E também tomavam cautela de não apanhar sereno. Os mais jovens, esses iam ao animatógrafo e mais tarde ao cinematógrafo. É um pouco difícil porque existem palavras que nós já não estamos habituados a falar. Não é? A dizer. E aí, olha. No próprio livro de vocês, tem aí o significado da palavra cautela, que é cuidado. E entrementes, que significa ao mesmo tempo. Então, seguindo aí com as atividades explicativas, a letra A. Olha só. De acordo com o texto, antigamente as pessoas usavam uma expressão para dizer que iam sair para se refrescar. Qual é essa expressão? Então, vamos lá. Seguindo. Vamos antes. Vamos lá comigo. Nós vamos aí grifar. Olha só. Nós vamos procurar no texto outras expressões antigas e sublinhar. Vamos para a letra B. E aí, a gente segue a próxima. Então, olha só. São as expressões. Caíam do cavalo. Caíam do cavalo magro. Jogavam verde para colher maduro. Com quantos paus se faz uma canoa. Embarcar sem canoa furada. Eles passavam manta azulava. Dando as de vila de ouro. Faziam quilo. Tomar a fresca. E apanhar sereno. Não apanhar sereno. Então, são essas as expressões que estão grifadas e que vocês também vão grifar aí no texto. Ok? Olha só. Todas essas. Não apanhar sereno. Pronto. Agora sim. Nós temos aí a letra B. Nós acabamos de fazer. Já grifamos. E a letra A. De acordo com o texto. Antigamente, as pessoas usavam uma expressão para dizer que ia sair para se refrescar. Qual é essa expressão? Então, essa expressão é tomar a fresca. Ok? Significa o mesmo que sair para se refrescar. Um ambiente que está muito quente e a pessoa sai para se refrescar. Ok? Então, vamos lá. Na letra C, a palavra cinematógrafo, ela corresponde atualmente a qual imagem abaixo? Você vai contornar a alternativa correta. Então, olha só. Já tem aí a seta, não é? Indicando o cinematógrafo. Cinematógrafo, então, hoje seria o nosso cinema. Que nós estamos com muita saudade, não é? De ir ao cinema. Mas logo, logo, iremos. Vamos lá. Seguindo. Vamos lá. Seguindo, então, olha só. Nós temos outro texto aí para vocês. Na página 19. Para que vocês possam perceber toda essa modificação. Essa variação linguística ao longo do tempo, não é? Então, este é um anúncio, não é? Anúncio de um produto que seria vendido em 1945. Então, vamos tentar fazer esse anúncio de acordo com tudo que está escrito aí. Vamos lá. Está sem apetite? A causa pode ser um desarranjo das funções digestivas do seu organismo. Vença esse problema tomando diariamente Passe Bem, que possui um sabor agradável e um efeito fortalecedor. Passe Bem limpa o sistema intestinal. Purifica o sangue, evitando a sonolência e abrindo o apetite. Antíacido e analgésico passe bem nas melhores farmácias, nos tamanhos grande e pequeno. E aí, gostaram do anúncio? Anunciei bem? Vamos lá. Seguindo, então, com as atividades explicativas. Olha só. Na letra A, você teve dificuldade em ler esse anúncio? Eu tive dificuldade. Eu tive que ler várias vezes para que a leitura fluísse um pouquinho melhor. Por conta de algumas palavras que, inclusive, estão grafadas ou escritas de maneira diferente da que escrevemos hoje. Certo? Então, por isso, nós encontramos, ou eu encontrei, ou você encontrará, uma certa dificuldade ao ler o texto. Certo? Na letra B, você vai observar aí a forma como algumas palavras eram grafadas no ano de 1945. E você vai escrever como elas são grafadas nos dias atuais. Então, sigam comigo. Olha só, na página 19 nós temos aí o quadro, não é? E a primeira palavra, como é que vai ficar? A segunda função, veja bem a maneira em como elas estão escritas. Olha só. Efeito. Efeito. Sistema com I, não, com Y, hoje, não é? SONOLÊNCIA. Hoje é escrito SONOLÊNCIA. Farmácia. Antes era com PH e hoje, normal com F. Farmácias. E AGRADÁVEL. Ok? Olha só. Deu para perceber aí? Todas essas variações, nós conseguimos identificar maneiras diferentes, não é? Que as pessoas falam de determinadas regiões, ou a maneira em como palavras ou expressões foram sendo modificadas, transformadas ao longo dos anos, com o passar do tempo, com a modificação histórica e social também. Então, dito isso, feito todo esse estudo, depois da nossa conversa sobre variação linguística, geográfica e histórica, vocês farão as atividades da página 17 e 20. Ok? São apenas essas duas páginas. Vocês vão tirar de letra, certo? De atividades referentes à variação linguística. Então, por hoje é só. Com a matéria de português, logo, logo nos vemos. E beijinho. Lembrem-se. Cuidem-se. Ok? Tchau, tchau. E até a próxima. Tchau, tchau. Legenda por Sônia Ruberti